Fala meu amigo Macilvito, cara, aqui é o Safadão, quero te mandar um abraço super especial, parabenizar pelo trabalho, pelo swing, pela energia que Sal Piscinico tem, tá? Te desejar todo sucesso do mundo e que a música Lepo Lepo, parceiro, tá demais. Eu tô cantando e por onde eu passo é uma das músicas a galera mais curte o nosso show, então acertou de verdade. Mais sucesso ainda pra Piscinico, mais sucesso pra você máximo e que a música Lepo Lepo seja a música do Carnaval. Vai arrebentar você, meu Danilo. Um grande abraço.